Bem-vindos à Grande Entrevista, na Rádio Ondas do Mar. Olá, viva! Bem-vindos a mais uma Grande Entrevista. Mais uma agradável conversa com um grande icon da nossa música. Ela tem uma voz inconfundível. Ela tem-nos brindado com muitos êxitos ao longo da sua carreira, que já tem mais de 20 anos. Recebamos, pois, com muita alegria, a grande Mónica Sintra, com quem vou estar à conversa daqui a poucos minutos, mas que, para já, vamos escutar no tema A Noite Grita Por Mim. A palavra razão, às vezes em vão Gritada por mim, em momentos de solidão Um instinto carnal, por vezes banal Lembranças em mim, desejo final Travar batalhas perdidas Um mundo sozinho esquecido Porque a noite grita e chora sempre por mim Hoje ainda sinto esta ausência de ti Porque a noite grita e chora sempre por mim Pois a noite sabe que não estás aqui Para mim Procurando o vazio Num sonho tão frio O que eu quero esquecer Num momento tão sombrio Travar batalhas perdidas Um mundo sozinho esquecido Porque a noite grita e chora sempre por mim Hoje ainda sinto esta ausência de ti Porque a noite grita e chora sempre por mim Hoje ainda sinto esta ausência de ti Porque a noite grita e chora sempre por mim Porque a noite grita e chora sempre por mim Porque a noite grita e chora sempre por mim Hoje ainda sinto esta ausência de ti Porque a noite grita e chora sempre por mim Porque a noite grita e chora sempre por mim Porque a noite grita e chora sempre por mim Hoje ainda sinto esta ausência de ti Porque a noite grita e chora sempre por mim Hoje a noite sabe que não estás aqui Hoje ainda sinto esta ausência de ti Porque a noite grita e chora sempre por mim Hoje a noite sabe que não estás aqui Para mim Que voz incrível! A grande Mónica Sintra com o tema A Noite Grita Por Mim Ora, e a Mónica já está aqui connosco para uma agradável conversa Para falarmos no fundo sobre o seu percurso artístico Mónica, antes de mais, muito bem-vinda ao nosso programa Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui connosco Ora, e eu penso que não me enganei, não é? Já são mais de 20 anos de carreira Mais precisamente, quantos, Mónica? Bem, neste momento conto com 26 anos de carreira O ano passado tive a possibilidade de editar um CD comemorativo dos 25 anos Onde reuni alguns temas mais conhecidos, obviamente Mas com uma roupagem diferente Fizemos o Afinal Havia Outra um bocadinho mais moderno Na minha cama com ela também E, obviamente, outros temas que marcaram a minha carreira ao longo desses 25 anos Entretanto, já passou um ano desde o lançamento desse CD E, portanto, fazendo as contas 26 Muito bem, sim senhor E a propósito dessa nova versão, digamos assim Do Afinal Havia Outra Vamos ter a oportunidade de escutar no final desta nossa grande entrevista Mónica, ouvi dizer que começou de tenra idade nestas leads musicais Ora, recorda-se que idade tinha quando cantou pela primeira vez? Saber a idade precisa de quando eu comecei a cantar é difícil Porque eu sempre me lembro de mim a cantar Agora, estar em cima de um palco foi aos 7 anos de idade As festas de Natal onde a minha mãe trabalhava Os filhos podiam participar, a cantar, a fazer teatro, a dançar E, portanto, eu estava no grupo de dança Mas também fiz questão de cantar E, na altura, obviamente, que as pessoas não só acharam piada Como me convidaram para cantar nos anos seguintes Muito bem E assim começou, então, nestas leads musicais Tem noção de qual foi o tema musical que a tornou mais conhecida? Nós conhecemos inúmeros temas que se tornaram realmente Músicas emblemáticas do panorama da música portuguesa Mas, na sua opinião, qual foi realmente o tema musical que provocou o boom da sua carreira? Bem, a música que me tornou conhecida foi, sem dúvida, ou afinal havia outra Existiram outros trabalhos anteriormente E eu já fazia concertos do norte a sul do país E também junto às comunidades Mas, afinal, havia outra Acabou por dar uma viragem na minha vida e, obviamente, na minha carreira Muito bem E é, sem dúvida, um tema que eu acredito que toda a gente conhece E até já há inúmeras versões desse tema Muito bem Todos nós conhecemos, mais ou menos, o seu percurso musical Mas, do seu ponto de vista, Mónica Como é que foi o seu percurso até aos dias de hoje? Eu considero que o meu percurso foi extremamente positivo Ou seja, é óbvio que existiram momentos mais baixos, momentos mais altos Mas isso faz parte de qualquer carreira E principalmente na música Onde todos os dias existem novos cantores, novos temas Todos eles, quer dizer, pelo menos aqueles que eu ouço Considero muito bons e, portanto, com muitas oportunidades E, portanto, acho que o meu percurso foi extremamente positivo Eu faço, ainda hoje faço aquilo que eu quero Canto aquilo que eu quero E, portanto, faço a gestão da minha carreira Das músicas que gravo E, portanto, considero que isto é o lado positivo Que se pode extrair de um trabalho Depois de 26 anos, digamos É nós podermos continuar a subir ao palco e sermos felizes Sem sombra de dúvida E, portanto, a Mónica, para além de ser feliz Ao fazer o que consta Faz também feliz quem a ouve Quem ouve a sua boa música A sua belíssima voz Mónica, tem noção de quantos discos já lançou Ao longo destes 26 anos de carreira? Bem, os discos que eu já gravei Contando também com Best Of Foram 14 Mas, neste momento, há sensivelmente uns anos Já não sei precisar quantos Que eu lanço temas Só através de plataformas digitais E, portanto, não sendo discos físicos Há por ser também trabalhos feitos E com alguma notoriedade É verdade, senhora São os chamados singles Que agora estão na moda Como se costuma dizer Mónica, há ainda muito mais Para conversar Mas, para já Vamos aqui a mais um momento musical Há pouco escutámos uma balada Agora vamos a um tema mais mexidinho Vamos ouvir caviar Cinco da manhã O dia mal começou Sai-se com a mesma pressa Com que o desejo entrou Sei que vais voltar Não precisas de pedir Um toque e já deixe-se É o tempo de vestir Mas hoje acordei com uma sensação qualquer Predadora presa a ti Ou simplesmente mulher Sei que é bom sim Mas não é para ti Querias ter assim em casa Mas não sabes saborear Caviar É bom sim Mas não é para ti Querias ter assim em casa Mas não sabes saborear Caviar Caviar Porque sou mais do que menos Mais do que possa mostrar Desculpa se já não te atendo Hoje vou deixar tocar Não sou feita de pouco Tenho tanto para dar Já não vivo no limite Da hora que queres marcar Põe no salto O piso lamenta Quem faz o lance Sou eu Desta vez lamento muito Mas o prazer é todo meu Sei que é bom sim Mas não é para ti Querias ter assim em casa Mas não sabes saborear Caviar É bom sim Mas não é para ti Querias ter assim em casa Mas não sabes saborear Caviar 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 Ca-ca-ca-ca-viar Ca-ca-ca-ca-viar Ca-ca-ca-viar 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 Mas hoje acordei com uma sensação qualquer Predadora presa a ti ou simplesmente mulher Sei que é bom sim, mas não é para ti Querias ter assim em casa mas não sabes saborear caviar É bom sim, mas não é para ti Querias ter assim em casa mas não sabes saborear caviar É bom sim, mas não é para ti Querias ter assim em casa mas não sabes saborear caviar É bom sim, mas não é para ti Querias ter assim em casa mas não sabes saborear caviar Caviar Caviar, ora aí está uma música que nos dá vontade de dançar A propósito de dança e festa Espetáculos, Mónica, como é que tem corrido? Tem tido muito trabalho? Felizmente tenho tido sempre muitos espetáculos Não só no verão, mas também ao longo do ano É óbvio que com menos frequência Porque as festas maioritariamente são feitas, como toda a gente sabe, no verão Mas sim, faço bastantes concertos, não só em Portugal, mas também em Fronteiras Muito bem, sim senhora Muito embora já tenha aqui referido que tem feito muitos espetáculos Em Portugal e além Fronteiras Eu pergunto-lhe mais especificamente Por onde tem andado a cantar e em cantar? Bem, em cantar não sei, não é? Mas a cantar é um pouco por todo lado Como disse, faço concertos em qualquer parte do país Portanto não existe aquela questão de Ok, eu faço mais para Norte ou faço mais para Sul Não, faço um pouco de tudo Andamos mesmo no verão, andamos mesmo com a casa às costas Como nós dizemos E portanto ando por todo lado Muito bem, sim senhora Mónica, ainda em relação a esta temática dos espetáculos O que é que podemos esperar de si em palco? Em palco, essencialmente se podem esperar aquilo Para já, aquilo que as pessoas conhecem de mim Que é a parte mais romântica Do afinal havia outra, do na minha cama com ela Mas depois uma outra parte que não é tão divulgada Ou se calhar já começou a ser Desde o tempo do Vem Dançar Esta Salsa Do 1, 2, 3 Agora com o caviar Que é uma parte bem mais dinâmica em palco Que eu acho que preenche o outro meu lado Porque eu gosto muito de músicas românticas Mas depois também gosto de me divertir E faz-se sempre um espetáculo completamente diferente E portanto eu tento dar as duas coisas no concerto às pessoas Para que as pessoas também não adormeçam não Não ia obviamente cantar só baladas E também seria difícil para mim, confesso, escolher Porque de tantas baladas que tenho Há muitas que eu gostaria de incluir nos concertos Mas infelizmente não posso Pois é, acredito que não seja muito fácil Para a Mónica fazer um alinhamento para o espetáculo Porque realmente os sucessos são imensos Já são quase 30 anos de música Ora, Mónica, geralmente Quanto tempo dura um espetáculo seu? Claro que isto depende de sítio para sítio Do público também Mas normalmente podemos contar com um concerto De quanto tempo? Os meus concertos nunca duram menos de uma hora e um quarto Isto tudo depende depois do público Depende da atmosfera que nós criamos Eu parto sempre do princípio que o concerto já está estruturado Desde que saímos de casa Mas tudo é modificado na primeira música Na primeira música quando temos a abordagem ao público Quando temos a abordagem ao espaço E portanto, quando percebemos qual é a dinâmica E portanto, é isso Uma hora e um quarto, nunca menos Muito bem, sim senhor E se quisermos que a Mónica vá a brilhantar a nossa festa O nosso evento Como é que podemos chegar a si? Como é que podemos contactá-la? Isto hoje em dia é mais fácil As pessoas contactarem-me Hoje em dia Através da página oficial Mónica Sintra Através do Instagram também Oficial E portanto, as pessoas acabam por chegar um pouco mais perto Hoje em dia Quase tudo Colocamos no Google E quase toda a gente aparece Se bem que A minha empresária é a mesma de há anos É a minha mãe E portanto Podem obviamente contactar Através da dupla M Produções Ou a Mónica Sintra Oficial Muito bem Sim senhor Mónica Já vamos continuar a conversa Agora Vamos a mais um Momento musical E se há pouco Demos um pezinho de dança Ao som do caviar Agora Vamos a uma música Um bocadinho mais Ligeirinha Este é um tema Onde conta com a participação De Maria Burgilos Penso que é assim o nome Desta artista A música é incrível Chama-se Dime A música é incrível A música é incrível Para dizer Quando ele me contempla A sorrir E quando Fecha a porta Devagar Me promete Que o melhor Está Para vir Imagina Imagina Lo que ele te diz Todo isso Que também Eu escute Dime Dime que não estou Estou tão sozinha Dime que sientes Lo que eu estou sentindo Perdiste Lo que eu perdi Descubri Que o teu homem Era o mesmo que o meu Tu foste Tão enganada quanto eu Fomos vítimas De um mesmo Traidor Tão iguales Eão distintas em todo Ambas Compartendo o mesmo Dolor Em frente Por caminhos diferentes Amigas Que traição junto E o que Todo quiso Todo perdió Hoje já não te tem a ti E a mim Assim chegou O fim Dime que não estou Tão só Dime que sientes É o que eu estou sentindo É o que eu estou sentindo Perdiste O que eu perdi Ao descobrir Que o teu homem É o mesmo que o meu É o mesmo que o meu Eu por ele Eu por ele Eu por ele Eu por ele Dime que Dime que Eu estou acostum Dime que sientes O que eu estou sentindo Perdi o que eu perdi Descubri que tu homem era o mesmo que o meu Dime que sientes o que eu estou sentindo Pediste o que eu perdi Descubri que tu homem era o mesmo que o meu Dime que tu homem era o mesmo que o meu Mais um belíssimo momento musical Mónica Sintra e Maria Burgilos o tema Dime Bem, e nós continuamos aqui a conversa com a própria Mónica Sintra Já aqui dissemos está a celebrar 26 anos de carreira 26 anos de muitos êxitos Já aqui falámos de muita coisa Do seu percurso enquanto artista Dos seus discos, espetáculos Mónica, agora pergunto-lhe Para além de tudo isto da música Tem outra atividade profissional? De momento não tenho mais nenhuma atividade profissional Durante algum tempo tentei conciliar algumas coisas com a música Mas a minha entrega para a música Como tem que ser quase 24 horas Acabava por não fazer bem as outras coisas E portanto decidi Enquanto tiver este ritmo de trabalho Manter-me apenas na música Ora bem, exatamente Até porque como se costuma dizer Quem muitos burros toca Algum fica para trás Portanto a Mónica dedica-se neste momento A 1200% digamos assim À música Mónica, a propósito de música E agora vou colocar-lhe aqui O desafio que faço À generalidade dos meus convidados Que é isto Que nos diga O que é que pensa Do atual panorama da música portuguesa? Eu acho que nós atravessamos Uma fase extremamente positiva Em termos de música portuguesa Cada vez mais temos jovens A gostar de música portuguesa A gostar de música Que são a nossa raiz Por exemplo, licencialmente O fado Ou vertentes Muito semelhantes Do fado Acho que em termos de concertos Há muitos mais jovens Do que aquilo que existia Há uns anos atrás E a divertirem-se Atenção Não significa que Às vezes nós podemos pensar Nos jovens E que vão apenas às festas Para brincar Ou para beber um copo Não, sinceramente Eu acho que as pessoas Hoje em dia Estão mais atentas Ouvem mais música portuguesa Também há mais oferta E portanto Lá está As redes sociais Também acabam por Ajudar nesse aspecto E isso faz com que Nós possamos chegar A mais gente E nomeadamente aos jovens É verdade Sim senhor E é como diz Mónica Eu acho E sou daqueles Dos grandes defensores De que realmente As redes sociais Ajudam os artistas Aliás Eu acho que as redes sociais Até ajudam as pessoas Em geral Basta elas quererem Porque portanto Às vezes há aquela coisa De Ai tal As redes sociais Fazem mal Não As redes sociais Não fazem mal Nenhum a ninguém As pessoas É que às vezes Se aproveitam Das redes sociais Para se atacarem Umas às outras Mas enfim Mónica Agora uma questão Relacionada Diretamente consigo Que é muito simples Mas tem algum cuidado Especial Com essa Belíssima voz Que tem Sim Tenho Tenho vários Cuidados especiais Quando estou Em época de Concertos Principalmente no verão Para já Continuo a ter Aulas de canto Acho que é importante Nós mantermos Um ritmo De trabalho Das cordas focais Mesmo Quando não estamos A fazer Concertos De forma regular E depois No verão Não bebo bebidas frias Não como gelados Quer dizer No fundo Eu sou um bocadinho Uma flor de estufa Toda a gente Que vai comigo No carro Sofre Porque ninguém Usa ar-condicionado Uma série de coisas Que eu acho Que todos Nós sabemos Que faz mal A parte respiratória Não é? No meu caso Concreto O aparelho focal E que Eu evito E mal Daqueles que Me acompanham Porque Coitados Têm que sofrer comigo Pois é Mas pronto Eles sabem Que é por uma Boa causa Mónica Há pouco Referiu Que há muitos jovens A ir a concertos A ouvir Música A ouvir o que se canta E o que se toca Nos concertos Mas também Digo eu Agora Que há cada vez Mais jovens Artistas Ora Que conselho Daria Aos Novos Artistas Que agora Começam Na música Essencialmente Para quem aparece Agora Acho que A persistência Nós no fundo Só ficamos E só Só prevalece Quem é persistente Quem tem Obviamente Alguma qualidade Quem também Tem sorte Acho que O fator Sorte Também Ajuda Mas Essencialmente Nós temos Que ter um Espírito de Sacrifício Muito grande E Não podemos Ir abaixo Por um Não Ou por uma Crítica Menos Positiva E portanto Acho que a Palavra-chave Para dizer A alguém Que comece Neste momento É sem dúvida A persistência Que foi aquilo Que pautou O percurso Da Mónica E graças a isso Também Aqui está hoje Neste momento A conversar Comigo E que bom Está a ser Tê-la Aqui No nosso Programa Mónica Daqui a pouco Vamos a mais Um momento musical Com outro Dos temas Mais recentes Que tem andado Por aí A promover Música Intitula-se Em tudo Foste o melhor Mas antes da música Mais uma questão E esta É uma questão Desafio Digamos assim O que a Mónica Sintra De hoje Diria À Mónica Sintra De há 26 anos atrás Bem A Mónica De hoje Não tem qualquer Arrependimento Das coisas que fez Até agora Agora Se eu pudesse Dar um conselho A mim mesma A mim mesma Pronto Passando de redundância Seria sem dúvida Arriscar um pouco mais Eu sempre fui Extrovertida Para com os meus E um bocadinho Introvertida No início Da carreira Porque Por obviamente Não conhecer Ninguém no meio Por não estar Por não estar Completamente à vontade E eu acho Que deveria ter Arriscado um pouco Mais Mas Depois também Olho para o meu Percurso E vejo que as coisas Correram bem É verdade Portanto penso assim Será que Mudava alguma coisa? Será que valeria a pena Dizer à outra A Mónica Alguma coisa? Portanto Fica aqui Um bocadinho Na dúvida Muito bem Mónica Tal como disse Vamos então Ficar com Mais um Momento musical E desta feita É uma Belíssima Balada Um tema ligeirinho Como eu costumo dizer Intitulado Em tudo Foste o melhor Logo depois Estamos de volta Para Os minutos finais Desta nossa Grande entrevista Com a grande Mónica Sintra Chegaste a mim Com tanta sede Sinto que algo Ia acontecer E assim voamos Nos perdemos Nos amamos Cegamente Tu desenhaste O paraíso Deu coisas novas Vi contigo Por ti sonhei Recuperei E até a fé Que havia perdido Tu despertaste A paixão Senti que amar Fazia sentido Se a vida Era contigo Eu sei Que dizias-me Tão bem Eras Diferente Especial E o nosso amor Intemporal E vês Em tudo Foste o melhor O dono do meu coração O rei O meu anjo A mais perfeita Criança Especialista Sem sedução É igualável Na paixão Quem o mundo Mudou e levou Amor A outra dimensão Como é que me enfeitiças Quem te ensinou O que foi que te magoou Quem fez de ti Ser calculista E sedutor E enlouquecia De paixão Senti que amar Fazia sentido Que a vida Era contigo Eu sei Que dizias-me Tão bem Eras Diferente Especial Nosso amor Intemporal E vês Em tudo Foste o melhor O dono do meu coração O rei O meu anjo A mais perfeita Criação Especialista Sem sedução Inigualável Na paixão Quem o mundo Mudou e levou Amor A outra dimensão Tanto tempo Era o meu pensamento Ainda te sinto em mim Em cada abraço Em cada paz Em tudo Foste o melhor O dono do meu coração Foste o melhor Que me aconteceu Até que Dizeste Adeus Bem, e se calhar Cometi aqui uma gafe Eu disse que este tema era uma balada É uma balada Não é bem assim Isto é dançável É daquelas músicas Que se dá para dançar Bem agarradinho Bem, mas deixemo-nos de malandresses Até porque A nossa convidada Continua aqui connosco Mónica Vamos aqui às últimas questões Estas um pouco mais Não diria pessoais Mas humanas Ora, e a próxima É sobre Medos Tem medos Mónica Medos profissionais Não tenho Porque já passei Por alguns sustos Já tive Alguns problemas Nas cordas focais E tive que ser operada Tive sem cantar Durante algum tempo E portanto Já Já passei por isso E Tentei Ultrapassar Da melhor maneira E acho que Naquele momento Ganhei alguma resistência Psicológica Em relação A esse tipo de situações Claro que não é fácil E se me voltasse a acontecer Não sei como é que iria lidar Mas não tenho medo Porque também não penso nisso E quando nós não pensamos Não temos medo Sem dúvida Em termos pessoais Claro que tenho medos Tenho medos De perder as pessoas mais próximas Que acho que é Que é aquele medo comum Completamente É verdade Portanto Medos A nível profissional Então não existem Não é? A nível pessoal Falou então Nesse medo Que eu acho Que toda a gente tem Só que Lá está É como diz a Mónica O segredo É realmente Evitar Pensar nisso Portanto Eu atrevo-me a dizer Que a Mónica É uma pessoa feliz Ou estarei enganada? Sou maioritariamente feliz Sou maioritariamente feliz Eu acho que a felicidade É um equilíbrio Aliás Toda a vida É um equilíbrio E claro que há momentos Em que eu estou Um bocadinho mais em baixo Outros Mais feliz Mas eu acho que isso faz parte Faz parte da vida E também só assim É que nós conseguimos Definir Se de facto Estamos muito felizes Ou não Quando temos também O oposto E eu posso dizer Que hoje em dia Com aquilo que tenho Com as pessoas Que me rodeiam Sou sem dúvida Muito feliz Muito bem E nós também Somos muito felizes Tal como disse há pouco Em ouvi-la Mónica Em ouvir A sua música E a sua bela voz Que nos transmite Algo de bom Não sei explicar bem o que Mas é algo de bom Que sentimos Quando a escutamos Agora Uma questão Um pouco Direcionada Para a sua carreira Que é isto Que marca Gostaria de deixar Na história Da música portuguesa Gostava que Para já Gostava muito Que o meu filho Um dia mais tarde Se orgulhasse Do meu percurso Não Enquanto mãe dele Porque Isso também Também gostaria Mas isso É um trabalho paralelo Mas que ele Fosse tentar conhecer Como é que eu Comecei E de que forma De que forma É que foram dados Os primeiros passos E que tivesse orgulho Em mim E depois Gostaria Que as outras pessoas Se lembrassem Se lembrassem Obviamente Das minhas músicas Essencialmente isso E da pessoa E da pessoa que eu sou Porque considero Que tenho Tenho Obviamente Uma boa Formação Felizmente Dada pelos meus pais E Considero Que há determinadas Coisas Que eu gostaria Que as pessoas Conhecessem um pouco Mais Sobre mim Mas que nós Nem sempre Temos oportunidade De dizer De explicar De nos fazer Conhecer Porque quando vamos À televisão Acaba por ser Pouco tempo O bom das rádios É precisamente esse É nós podermos Falar um pouquinho Mais de nós E portanto Gostava que as pessoas Deixassem Deixassem Às vezes Algumas opiniões De lado Nós temos Muito A mania De olhar Para uma pessoa E fazer Juízes de valor Eu própria Às vezes Quando vejo Alguém na televisão Nós fazemos Fazemos um Ou outro comentário E por vezes Se calhar A pessoa É precisamente O oposto Daquilo que nós Estamos a ver E gostava muito Que a minha marca Fosse A minha música E aquilo que eu sou Enquanto pessoa Muito bem E deixe-me dizer-lhe Mónica Que Se eu já Admirava muito Acho que Depois Desta nossa Grande conversa Eu vou passar A admirar Ainda mais É verdade Vê-se Sente Nas suas palavras Que É humilde Isso É maravilhoso Num artista Acho que Às vezes É o que falta É um pouco Essa Humildade Porque vocês Artistas São Seres humanos Como eu E como qualquer um Dos nossos Ouvintes E olha Diria mesmo Que estou A adorar Conhecê-la Um pouco melhor No entanto O tempo Passa E nós estamos A caminhar Para o final Deste nosso Programa Mónica 2020 Está aí E o que eu lhe Pergunto é O que podemos Esperar Da Mónica Sintra Em 2020 Bem 2020 Vai ser Um espetáculo Feito Com Maioritariamente Músicas Mexidas Porque Há pouco Já referi Que gosto Gosto Bastante Desse lado Podemos Esperar Sempre Seja em 2020 Ou até Eu cantar Podemos Esperar Sempre Os êxitos E Outras Coisas Virão Mas claro São segredo Ora bem E é como Costumamos dizer O segredo É a alma Do negócio Mónica Foi efetivamente Um prazer Recebê-la Aqui na nossa Grande Grande Entrevista Foi mesmo Grande Em conteúdo Agradeço-lhe Imenso A disponibilidade Antes de Ficarmos Com mais Um momento Musical Eu pedi-lhe Uma Última Mensagem Para todos Aqueles Que neste Momento Nos escutam Bem A mensagem Que eu quero Deixar É de agradecimento Não só Por ouvirem Música Portuguesa Mas essencialmente Por me terem Apoiado E por estarem Desse lado Porque Só faz sentido Quando Nós temos Os concertos Com pessoas A saberem As nossas Músicas Temos as rádios A tocarem As nossas Músicas Vamos à televisão E as pessoas Reconhecem-nos E portanto Esse agradecimento Vai para todos vocês Que nos estão a ouvir Muito obrigada Por continuarem A manter o meu sonho Possível Ora bem É verdade E fazemo-lo Com todo gosto Porque A Mónica merece Canta muito bem É simpática É humilde Eu mais uma vez Agradeço-lhe imenso Ter vindo Ao nosso programa Desejo-lhe então Um excelente 2020 Com a continuação Desse grande Grande sucesso E olha Estamos sempre De portas abertas Para receberes Obrigada Obrigado eu E tal como prometido Vamos então Ficar com Este que foi O tema Que deu a conhecer A Mónica Aquela música Que falámos Há pouco Que provocou O boom Na carreira Da nossa convidada E que No álbum Editado O ano passado Foi lançado Com uma nova Roupagem É verdade Vamos então Ouvir A versão 2018 Do tema Afinal Havia outra E eu sem nada Saber Sorria E por ela Andava louca Para ser sua mulher Um dia Afinal Havia outra Uma família Um lar Uma casa Que eu era No fim de contas O amor Das horas vagas Não vi as marcas Do anel Que o seu dedo Demostrava Só vi o seu olhar De mel Sem segredos Como água Que diziam Não o vi Pois pensava Ser maldade Acreditei Só quando vi Com os meus olhos A verdade Afinal Havia outra E eu sem nada Saber Sorria E por ela Andava louca Para ser sua mulher Um dia Afinal Havia outra Uma família Um lar Uma casa Eu era No fim de contas O amor Das horas vagas Não quis saber Da sua idade Para quem ama Pouco importa Ainda a sua pouca vontade Em que eu passasse À sua porta Em os encontros Meio motivos Me puseram Mais alerta Só quando vi Ao olhos Os vistos Percebi Não estava certa Afinal Havia outra E eu sem nada Saber Sorria E por ela Andava longa Para ser sua mulher Um dia Afinal Havia outra Uma família Um lar Uma casa E eu era No fim de contas O amor Das horas vagas Afinal Afinal Havia outra E eu sem nada Saber Sorria Sorria E por ela Andava louca Para ser sua mulher Um dia Afinal Havia outra Uma família Uma casa E eu era No fim de contas O amor Das horas vagas Duda Oh Uma casa Mira outra Uma mista Uma Uma